Isso a gente conheceu lá na Pedreira, né? Isso a gente conheceu lá na Pedreira. Contratamos lá no Vidigal, lembra do Vidigal? Ah, no Vidigal. Fizemos uma roda de funk lá pro... Pô, mascote, alô, mascote! Aquela roda de funk que nós fizemos lá pra tudo. Né? Graças a Deus, deu bom. Ficou feliz naquele dia, né? Hã? Ficou feliz naquele dia, né? Hã? Ficou feliz. Roda de funk é isso, felicidade. Levou o dote. Vambora. Vambora, rapaz. Vamos chamar ele. Ele chama... É, ele... Fica ele, rapaz. Falei pra ele que eu vou botar o banheiro agora, assim, igual a ele. Tamo junto, valeu? Fica à vontade aí, a partir de agora, ele mesmo. A gente tem que falar o seguinte. Esse amigo aqui, é igual o Mazinho, que já vem de uma etapa também. Tem uma luta gigantesca no funk. Tem que ser respeitado. Né, mano? E tá aí, também, pelo Brasil, levando o funk dele. O funk consciente. Né? Um dos nossos. A partir de agora, quem, putão? Ele mesmo é o Surubuzinho, mas logo o risco, bobo. Tamo junto, misturado. Você sabe como é que é. Certo? Conexão é forte. Rapaziada de todas as comunidades do Rio de Janeiro aí. Rapaziada do Macaco. Rapaziada do Dendê. Caju, Pedreira. Quitanda. Valeu, rapaziada lá da Alta Lá. De Vigário. De Vigário. Valeu? Lá do Terra Nostra também. Valeu, rapaziada. Rapaziada da final. Bairro 13. Se ligou? E vocês sabem como é. Nós temos G3 de tripé. E lá na Alta é um absurdo. T-62 pra caça uso. E pra vocês peitar baixinho. Faz tudo. É o Rubuzinho. E o Peixão mandou dizer. Respeita aí o BRT. Divulga. Tá ligado, né? Rapaziada, agora de um fã inconsciente. Poucas palavras. Pouca ideia. Se liga só, hein? Papo é reto. A inveja, a intriga no ambiente. Deixa o irmão que tá preso. A tristeza é não ver o sorriso das crianças. Porque o craque tá acabando com a infância. E o mundo tá mudado, está escrito na Bíblia. O ser humano não preserva a família. Passa lá no jacaré que tu vai ver a Cracolândia. Vários zumbis, ser humano sem esperança. E a nossa saúde tá toda fodida. Vai nos hospitais que tu vai ver uma grande fila. E a nossa humildade é a nossa fonte de riqueza. Acontecimentos que nos deixam de bobeira. É o pai matando filho e filho matando a mãe. E o governo... Se ligou? Eu vou falar agora. Não vou falar à toa. Tô na roda de funk aí. Eu tô numa boa. Ah, que saudade. Tu tá leste, MC de verdade. Ah, tô boladão. Dois mil e vinte e eu só perdi menor pau de fuga. Ah, que saudade. Tá ligado, Namazinho? Essa é braba. Ai, boboa, que eu gostava de escutar, eu gosto ainda. Escutar é aquela. Boa, Amida, Abidala, Shekka, Fajeste. Alguns me chamam de paizão e outros de chefe. Seja no bom ou no asfalto, sabe que é o bicho. Nós botamos a paz. E as mulheres que se envolveu, se envolveu ciente. E se sair uma vez comigo, quer sair pra sempre. Mas esse é o nosso segredinho. Nada de WhatsApp, boto no Face. Porque aqui não tem divulgo. Tá ligado, meu? Nós somos... Caralho? Tá ligado aí, buga? Rapaziada aí. E aí, buga? Isso aqui é roda de funk, rapaz. Tá maluco. Valeu? Rapaziada do Ceará aí também. Rapaziada do Maranhão. Que é fechadão aí. Rio Grande do Sul. São Paulo. Santo. Dominamos tudo. Não tem caô, pô. Que eles ficam só... Eles ficam só assim, ó. Eles ficam o dia inteiro roncando. Na sintonia. Fala que vai vir. Aqui na roda. Você não... Não tão se ajudando. Só se complicar. Tomamos a alta. E subir a rocinha. Ah, 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 ah. É, mané, tchau e já foi. Rapaziada do Bairro 3. Rapaziada do Trapa do Corintiano. Tá ligado, né? Trapa do Flamengo. Se ligou? E se tenta botar a cara no barraê. Os criados o problema vai atrás de você. Porque nós somos tranquilão e só queremos espaço. Trabalhar o produtor. Que ele é tabaco, né? Que ele é tabaco, buga. Tem aí? Caralho, se for pra somar tem que ter uma meta, né? E aí, cabecinha? Fechamento. Rapaziada do Guardeado também. Valeu? Rapaziada. Vila do Pinheiro, Vila do João, Complexo da Maré. Só pra quem é criminoso. Se liga só, hein? E se for pra somar, tem que ter uma meta. Não vai entrar no crime e ter vida de merda. Porque o sonho é difícil, todo dia batalha. É que o mundo é uma selva, eu sou leão, vou. É que eu perdi minha mãe, quando eu era pequeno. E o meu pai viciado, vocês ficam sabendo. A infância eu não tive, desde foi interrompida. Hoje eu levo sustento, para minha família. Sou guerreiro do mal, trabalho pro tráfico. Aonde eu morro, eu sempre ando. É que as crianças se espelham e fazem o seu projeto. Vida de 157, isso não é correto. Eu sei que isso é errado, mas essa é a nossa vida. Se matar o bandido, amanhã multiplique. Eu vou seguindo o exemplo que o pai só falou. Humanidade é ruim, que até Jesus chorou. A caminhada é longa, eu vou falar. Tipo assim, ao vivo pra vocês. MC Urubuzi. Eu vou te dar um papo eto e vou falando. Então, quem gosta de funk, levanta a mão e vai. Caralho, mano. Deixa rolar essa aí, buga. E a bala tá na agulha, o dedo no gatilho. Tá destravado de campo atrás. Com o sangue nos olhos, eu já te palminhei. Atividade nunca é demais. Colete, mochila, pistola e granada. Meia, dói, violento. Por isso que a nova Holanda, a peida de cair pra dentro. E se vir pelo lado, tu vê o estraçante. Tu vai estourar. E se vir de blindado, tu vai conhecer. A granada. E tenta vir a penha, querendo meter broca. Porra aí, a bala come. Lá no Caju, tem mina terrestre. Tu vai voar igual a super-homem. Vila Pinheiro, tem mina terrestre. Se ligou? E lá na pedra é assim. E na final é assim. Caralho. Eu sou o escri até o fim. Eu sou. E lá na alta é assim. E lá em Luque é assim. O paisão é o fundamento. Eu sou o escri. Tá ligado, hein, mano? Intervalo. Beber aquele como? Tô nem bebendo. É o intervalo. É assim. Parece que é uma... Chuta que é uma cumba, mano. E aí, Buga? Tá voltando? Caralho, açaí foi foda. O cara falou que... O cara falou que ia pegar o peixão. Tá maluco, rapaz. Tá ligado? Tem como, né, mano? E lá na alta tem mina terrestre. Tu vai voar igual de um super-homem. E lá na alta é assim. E lá em Luque é assim. O peixão é o fundamento. Eu sou o escri. Se ligou? Foi um gênio que inventou o AK. Lá na alta bala tem que voar. Porque ninguém sobe. Os meiotas sempre estão na entrada. Tem na rua U e na rua 2. O ar do valão só tem menor 22. Porque é voltado com esse pobre sistema. Não traz solução. Só trazem problemas. Deputados roubando da nossa saúde. Depois falam desse tal homem um dia. E as escolas estão fechando as portas. Em vez de canetas eles portam. Tudo na vida passa. Até o sofrimento. O ódio e o relento. Dessa vida faz parte. Um dia a gente apanha. No outro a gente bate. Se não solta o patrão. Nosso bonde. Mó cordãozão de ouro. Dedeiro e bracelete. Mas não sufoca muito. E vocês sabem que é a gente. Treinado e doutrinado. Essa é a nossa rotina. Tratar os mora bem. E comer varas novinhas. Varas peças da diesel. Outras da Calvin Klein. Tênis da cavaleira. No armário não dá mais. Mas isso tem um preço. E o preço é minha alma. Eu sou leão do morro. E novamente eu vou a caça. Em busca dos tesouros. Piratas do Caribe. Mas sem perseguição. Nosso bonde fura blitz. Eu vou seguir um conselho. De um amigo meu. É que o cai é do homem. O levantar sempre é de Deus. Eu vou seguir um conselho. De um amigo meu. É que o cai é do homem. Deixa eu rolar a boca. O bagulho vai direto. Aqui na rajada mano. Todas as comunidades do Rio de Janeiro. Valeu. Os que nos dividem. Os que divide a gente que é pobre. Esse bagulho é de facção. Governo usa isso pra como? Pra gente ficar. Né? Mas tá tranquilo. Valeu? Mas o funk é o funk. Você está ligado. Rio de Janeiro todo é a gente. Tem carro não mano. Está ligado e legal. E se eles virem amanhã. Nós só preparado. Do lado da meu parafaldo. Conexão é forte. O morro da coroa. É agora no macaco. Eu tô pesado e a bala voa. Se ligou eu tenho visto. Tô na pista pra caô. O dia a dia que é o problema. O limão tá no caju. E deixou tudo no esquema. Filipe Pau já tá ciente. Saudade do canelão. Agora no caju. Ninguém anda mais na mão. A granada tá sem pino. E o menor tá de metralha. Mataram o morador. Fizeram o maior desgraça. É que a vida nos ensina. Não podemos confiar. Um alô pra Madureira. O menor de Bagdá. Um alô para o Flamengo. O menor que fecha a vera. Se tu não tá ciente. É onde tudo se começa. É que o mundo é violento. Já perdi vários amigos. Não quero ficar preso. Prefiro ser foragido. É que o mundo é violento. Eu já perdi vários amigos. Não quero ficar preso. Prefiro ser foragido. Se ligou, mas se ele vinha amanhã. Do lado tá meu parafão. Do outro tá meu áudio. Conexão é forte. Caralho, mano. Tá ligado. Deixa eu lá, Puga. Que a divulgação é forte. Só pra quem gosta de escutar um consciente boladão. Isso aqui é nova. Se liga só. Se liga, Puga. Sempre na vida, obstáculo na trajetória. A gente vai ter pra surpreender. Primeiro tu ganha grana. Depois ganha fama. E depois vem o poder. Vem o poder. Pois se divirta, bandido. Nessa vida curta. A gente nunca escuta. E quebra a cara. O mundo é um jogo. Tá sempre girando. Fique rico nessa porra. Ô, morra tentando. A pista é uma selva. Eu vou te falar. Tem que dar no topo da cadeia alimentar. Menino selvagem, tá sempre na guerra. Não veio de hoje porque ele já nasceu nela. Tem muitas verdades que são escondidas. A corrupção e a verdade da Bíblia. Eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Pra falar a verdade, falo nesse instante. MF bem e a roda de funk. Cara, essa é pedrada, hein? Cê é braba. Eu sei que a nossa vida tá errada. Mas você tem que compreender. O destino é coisa engraçada, bandido. Veja essa tal de UPP, eu falei. Tá tirando a vida de um matão e sustento. E pra quem, pra quem gosta de outro ser humano A saudade dói mais que o tiro O rico tira onda de carro E o pobre só marola de fusquinha O pobre é chamado de ladrão como sempre Os deputados tá roubando com alegria O rico tem direito ao seu direito O pobre tem direito à porrada Filho do rico tá cursando a faculdade Filho do pobre tem uma groca de rajada Eu sonho com o sorriso das crianças E lembro do futuro de um menino A humildade é essência da vitória Mas essa música foi feita pro Jeff Caju é a favela onde eu moro Gigante pela própria natureza Mas saudade do bebêzão lá do macaco Saudade do playboy lá da pedreira Divulga, divulga Eu sei que a nossa vida tá errada Tá assim, tá assim Mas você tem que compreender O destino é coisa engraçada, bandido Veja essa tal de UPP, eu falei Tá tirando a vida de um botão e sustento É realidade pra bandido Oi pra quem gosta de outro ser humano A saudade dói mais que o tiro O rico tira onda de carro E o pobre só marola de fusquinha O pobre é chamado de ladrão Como sempre o deputado Tá roubando pra caralho, pra caralho O rico tem direito aos seus direitos O pobre tem direito à porrada Caralho, gostei desse Deixa eu olhar Orelha tá aí, nosso amigo MC Orelha Meu amigo, pô Amigo do Mazin Amigo do Teves Certo? Tem caô aqui não, mano Tem caô aqui não, mano Eu já falei pra vocês O que nos divide é o sistema Assim, buga Caralho, eu gosto desse aí Eu gosto da realidade, né Orelha? Vim falar mentira aqui Certo? Essa aqui também é nova Essa aqui eu gosto muito A gente pensa que anda feliz Viver na vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa caminhada Eu já não vejo já faz um tempão Muitos morreram Muitos morreram Otão na prisão É que o primeiro pecado do mundo Adão e Eva é o começo de tudo É que Caim assassinou Abel E vários anjos foram expulsos do céu E aqui na terra nós convivemos com tudo A corrupção já tá virando um absurdo Derrube escola e constrói um presídio Vai na favela e transforma um bandido É que o povo não tá enxergando nada O ladrão sincero anda de terno e gravata Mata milhões com a caneta na mão E o fim dos tempos tá correndo a milhão Se ligou? A gente pensa que anda feliz Pensa assim Viver na vida que a gente quis Foi a escolha que a gente trilhou Toda errada É uma cena de pouco amor Eu tenho tudo Eu tenho tudo e não tenho nada Vários amigos nessa cana Vários, vários Essa também é brava Ai, buga Aqui é na rajada, mano Quer ouvir realidade? Certo? Eu mesmo vivo do funk Não é por causa de dinheiro, de fama, não Eu vivo porque eu gosto do funk Gosto de cantar E canto tudo que eu gosto de cantar Montão aí do consciente É Ah, arubuzinho cantar Pô, vou cantar putaria Não tem como, mano A gente divulga a mesma putaria ali Mas o nosso pico é falar mesmo Das coisas que estão acontecendo Tem que falar Tem que abrir os olhos do povo, mano Porque, tipo assim A gente tá vivendo um momento aí Do apocalipse E muita gente não tá nem vendo Porque Como diz a palavra de Deus Deus vai vindo piscar de olhos Muitas pessoas não vão nem acreditar E é o que tá acontecendo aí Várias pessoas ficando doentes Muitas morrendo Outras que tá com dinheiro ali Tá se acolhendo Não tá dando nada a ninguém E várias pessoas aí necessitadas Porra, se eu que sou o urubuzinho Passo necessidade Imagina uma pessoa que não tem emprego Não tem nada em casa Cata latinha Tá ligado? Porque o funk vive disso Muita gente vive do funk também Cata uma latinha ali Faz um rango em casa amanhã Entendeu? Muita pessoa tá doente Os hospitais tá tudo lotadão, mano O governo nunca vai mostrar O que tem que mostrar pra gente Pra não deixar aqui o Rio de Janeiro em colapso, mano Em colapso é o que? É mostrar tudo o que tem nos hospitais Antes de vir essa doença aí Quantas doenças já tinha Quantas necessidades a gente já passou E a gente passa aqui no Rio de Janeiro Aqui no mundão, no Brasil, mano Se ligou? A gente tá precisando mais de quê? Da união dos povos Fazer umas orações a Deus, Jeová, mano Muita gente ainda duvida que existe Deus Como que vai duvidar, mano? Se existe o mal, existe o bem, mano Entendeu? É isso que eu tô falando Se existe o diabo que faz o mal Com certeza existe Deus, mano Ah, mas eu falo Mano, tu não fala com fé não, mano A gente, Deus quer ver a pureza Deus entra no nosso coração Valeu? Bota o atabaque aí, buga Pegou? Deu ruim? É isso aí, caralho Eu gosto desse Vou lembrar Eu morava na casa da Indola Eu sempre cantava essa aí Certo? É que muitos contam com a vida E não contam com a sorte É viver minha vida Se a gente pressa, pressa e se nem pressa criticar O Bobô divulgou O Bobô divulgou E o Alexandre também Aqui roda de funk eu tô largando Então vai Eu quero falar Assim Cara, essa é da antiga, hein? Tu gosta dessa, cabeça? Caralho Cê é braba Aí, aí, aí Aí, buga Só tenho a grande Valeu Também aí do Brasil todo Agradecer os amigos também aí O Orelha, o Teves O Fininho ali Que sempre tá com a gente também O Mazin A rapaziada que curte a gente aí Os amigos da roda de funk Valeu? Muito obrigado aí pela oportunidade De tá mostrando o trabalho aí E a gente tá crescendo cada vez mais Atravessando fronteira Certo? Quando eu comecei no funk Eu era viciado Usava crack pra caralho Nunca imaginava que ia ter 150 reais Pra pagar um cara pra me levar ali Hoje em dia a gente tá sempre nos aeroportos aí Andando Nego vindo tirar foto com a gente Rolando em frente à praia Vários bagulhos que a gente tá vivendo aí Primeiramente Agradecer a Jeová aí E perdoar dos meus pecados também Que eu sou pecador Peco pra caramba Valeu? Que abençoe a gente aí da roda de funk Abençoe os funkeiros Sabemos que tá difícil Se ligou? Mas vai melhorar, rapaziada Vamos ter mais fé Fé no pai Que o diabo cai Valeu? E eu só tenho a agradecer a vocês aí E muito obrigado Vou cantar só mais três Ou mais uma É uma saideira aí Tá bom Sem alugar os amigos Vou dar oportunidade Um amigo ali também Que vem aí cantar pelo menos Duas musiquinhas ali Pra mostrar o trampo dele Tudo na vida passa Até o sofrimento O ódio e o relento Dessa vida faz parte Um dia a gente apanha No outro a gente bate Se não soltar o patrão Nosso bonde faz resgate Com a cordãozão de ouro Dedeiro e bracelete Mas não sufoca muito E vocês sabem quem é a gente Treinado e doutrinado Essa é a nossa rotina Tratar os mora bem E comer varas novinhas Vara peça da diesel Outra da Calvin Klein Tênis da cavaleira Num armário nada mais Mas isso tem um preço E o preço é minha alma Eu sou leão do morro E novamente eu vou a caça Em busca dos tesouros Piratas do Caribe Mas seguição Nosso bonde fura blitz Eu vou seguir um conselho De um amigo meu É que o cai é do homem O levantar sempre é de Deus Eu vou seguir um conselho De um amigo meu É que o cai é do homem Outro buga Outro buga Outro buga É Essa aqui eu também gosto De pacaragem É tanta música Até esquece Vê que é cantar uma Cantar outra Essa aqui é pedido Esfavelado Eu queria ser um jogador De fute Mas não consegui Por várias coisas Futeis Vejo que a maldade Tá ganhando o mundo E várias doenças Tão aparecendo Tem gente que se pega Se mata e se estraga Por uma coisa boba Que logo se acaba Tem gente que só rouba Pra se sustentar Tem gente que prefere Portar um AK Eu vou deixar um recado Coisa do passado O preconceito é foda É coisa do caralho Ei Copacabana Tem uma razão Branco correndo É atleta Preto é ladrão Você vai lá Vida de herói Mente de bandido Vida em seu olhar Que você foi um bom menino Se de novo Vida de herói Mente de bandido Cara essa E aquela cabecinha Que tá ligada Que não mandava Escuta aí E abraça o papo Lá na pedreira Na corrada Do blindado E o playboy Já lançou A nova moda Já mandou Buscar o arsenal Muitos criticam Nossos jeitos De viver Ele que é mesmo Se ligou? Muitos dinheiro Contaminou sua alma Em terra de cego Quem enxerga Se destaca Mas Suas amizades É quase sempre escolhida Se tiver ouro Ele tá no dia a dia É significado O bagulho Tá muito doido O certo vira errado E o pote Bija no cachorro Na caça do tesouro Nós tem que entrar na fila Porque Ouvir é ouro E falar Bijoteiria Mas Anda pra trás Só se for pra dar impulso Essa é a tropa do play A gente é zica No bagulho Então Escuta aí E abraça o papo Tá ligado E o playboy Já lançou A nova moda Caralho A época boa Na cabecinha Aí o mano Ficava boladão Aí eu falava Caralho Sai de baixo Porra E se a bala comer Alguém se esconder O playboy cai pra pista Bolado Se me aborrecer Eu mando buscar O meu G3 Porque eu tô preparado E para tirar meu estresse Eu fumo bem 10 O skank tá muito maneiro E para vocês ficarem sabendo Que aqui na PD Fude que são Caralho E aí Buga Brigadão Respeita Quem te respeita Valeu Os amigos demais aí Calma aí Buga Sempre vai ter aquela rivalidade Não é né Montão aí Rancar pra mim Porra Rancar pra mim É fácil Lá na internet E aí Pô Quando brota Pé de mim Fica naquele pique Ali que tava Fica sem ver o que falar Os caras ficam me olhando Certo A gente respeita Quem respeita a gente Pode ser lá do comando Pode ser Não sei da onde Pode ser A gente vai respeitar Que a gente é favelado A gente vive a mesma coisa Entendeu mano Mas a gente vai respeitar Quem respeita a gente Orelha Hoje 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 Bala no cu do pôs Hoje Bala no cu do pôs Hoje Bala no... E por que aqui na roda E não precisa fazer pôs Essa é a tropa da pedeira Hoje Hoje Bala no cu do pôs Hoje Hoje E por que aqui na roda Perama é tchau E já foi Já foi Os comandos é tchau Tá ligado né Já foi Já Eu fico na minha frequência E fica o dia inteiro Rocando Na sintonia Fala que vai vir Oi Na pedeira Você não Não tão se ajudando Só se complica Oi Já tomamos alto E vamos voltar pra rocinha Ah 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 E por que aqui na roda Perama é tchau E já foi Já foi Os comandos é tchau Caralho Essa é a febre lá no Maranhão Alô rapaziada do Maranhão Tá bom né Caralho Ai buga Pô Eu não sou muito de putaria não Orelha Não sou muito de putaria não Mas é vez eu lanço uma viado De vez em quando Pô a novinha quer ibope A novinha quer ibope A novinha quer ibope Quer ficar no camarote Quer um menino de groque Meia dois atravessado Com perfume exalando Tudo da tropa do mano Quer uísque e Red Bull Quer skunk marroquino Pega o Uber Vem de longe Da brinceta pra bandido Só descer a taquarau E pica na principal Vem a movimentação Mas isso é um baile da Romênia Foi deu seis horas o balan sobe Começou amanhecer Traz a garrafa de lança A farinha LSD Viu que o baile virou rei Mas isso é um baile da Romênia A novinha quer ibope A novinha quer ibope E as mulheres hoje em dia Tão no pique esquisito Se tiver o pé tá feio Tá de carro, tá bonito Só que os meninos têm talento E não querem E se hoje chove, mulher E aí, Bugá Ah, rapaziada, obrigado Tem acordo com o Coça, né? Caralho, mano Certo? Mano, mas eu vou dar oportunidade Pelo menos de uma Dua música e o meu amigo ali Valeu, MC Samy Que fortalece a gente O meu horário é aqui Amigo merece oportunidade Valeu?